E depois fazia assim, uma vez vai gravar, tá vermelho. Não, porque aquilo lá é diferente, é outro, é fora do jeans. Tá gravando? Não, não. Tá gravando. Ele não me passou, mas tá assim. Provavelmente não tá gravando, não parece que eu trouxe o vermelho. E agora? Olha, eles estão fazendo justamente isso, galerinha, estão testando. Aqui já tá falando que tá gravando. E pra vocês, pra gravar pra vocês, tá? Ainda não foi, mãe. Não, não, pessoal, nós estamos com outro aplicativo pra gravar, tá? Já começou a gravação. Agora fica tranquilo, então, tá bom? Aqui tem bom dia, Laura me dizendo bom dia, Luana. Luana, o que você quer? Não, eu não tenho transferidor pro... Mas, meu bem, você não tem nem o de papel, do material, e nem esse outro que a gente já pediu pra providenciar? Aí a Maria Cardoso também disse que não. Olha lá, galerinha. Então, presta atenção uma coisa. Quem não tem esse... Oi, fala um de cada vez, porque aqui, senão o som não chega. Vamos só, deixa eu só repetir, então. Quem não tem esse aqui, de papel, que deveria estar no material de vocês e mudou, tá diferente do meu, vai usar esse aqui, tá bom? Se, por acaso, você ainda não tem, tranquilo. A gente vai tentar acompanhar a aula aqui, tá bem? E aí vocês vão vendo... Vocês vão acompanhando. Nossa, tem o microfone de alguém fazendo... Peraí, peraí. Nós temos que combinar o seguinte. Quem for falar, só você... Só quem estiver falando comigo, vai deixar... É o Enzo Pires que está falando comigo? Enzo, é a mesma coisa que a professora já falou, meu bem. Lá no nosso... No meu material, veio... No meu material, veio esse. Gente, silencia o microfone de vocês um pouquinho. Silencia o microfone. Enzo Pires. Enzo, por favor, se é você, meu bem, silencia o seu microfone. Isso, obrigada. Isso. Deixa todo mundo... Fica todo mundo com o microfone em silêncio. Ó, se não tiver esse no material, pelo que eu vi, não tem, tá bom? Então, não tem esse aqui de papel. Tem só o formato. Vocês usem esse aqui. Se ainda não comprou, tranquilo. Eu vou seguir a aula e depois vocês vão me acompanhar mesmo assim. Combinado? Ok? O Marcos Felipe... Ai, que cheguei. Ah, tá. Só pedindo pro Enzo desligar. Tudo bem. Tá? Não tem problema, então. Certo? Então, vamos começar. Oi. Todo mundo, eu quero agora... Só que não me olha... Quem tá falando comigo? Quem tá falando... É, esse aí é sem graduação, né, meu amor? Tenta usar ele se você... É, eu tenho... Tenta usar. Se não der, aí você usa esse outro aqui. Certo? Aí vai acompanhando a professora. Oi. Eu tenho esse daqui, ó. Eu posso usar? Pode, meu bem. Pode sim. Quem tiver os esquadros também, pode usar. O nosso material deu esse aqui, mas vocês podem usar esse aí também. Tá bom? É que nesse caso aqui, a gente ia usar pra medir esses ângulos conforme a aula prevista. E vocês iam marcar lá na apostila. Tá? Mas pode usar, não tem problema. Depois vocês usam. Agora eu quero todo mundo com a apostila aberta, tá? O nosso material didático aberto na página 33. Certo? Pronto, todo mundo? Olha, eu já tinha visto. Eu não... A Bia... Ó, o Arthur eu vi. Beatriz Maia. Cadê a Beatriz? Tá aí? Se tiver, dá um oi pra Pro, Bia. Oi, Pro. Tô aqui. Beatriz? Sim. Outra pessoa que eu não vi. O João Guilherme. Cadê ele? A Pro não tinha visto ainda. O João Guilherme tá com a gente? Não? Pronto. Ele não participou de nenhuma videoconferência. É, pelo que eu tô vendo aqui, infelizmente não, meu amor. A Laura, cadê a Laura? Fala oi pra Pro, Laura. A Laura, a Lívia. Eu tô aqui, Pro. A Laura tá. A Lívia não, né? Professor. Oi. É. Marcos Felipe. O que página vocês estão? Oi? O que página vocês estão? 33, meu amor. Nós vamos começar a trabalhar na página 33 do nosso material de apoio. Lá da nossa apostila. Tá bom. Outra pessoa. Marcos Felipe. Cadê ele? Também não? A Maria Eduarda Jorge. Fala oi pra Pro. A Frederico. Presente. A Jorge? Tô aqui, prof. A Jorge? A Jorge e a Frederico? Cadê a Frederico? Tô aqui. Tô aqui, ótimo. E o Murilo? Cadê o Murilo? Oi, Murilo. Tá tudo por aí? Também não, né? Rebeca. E o Theo? Essas pessoas eu ainda não ouvi. Oi, professora. Quem tá falando oi, professora? Fala o nome pra Pro. É a Rebeca. Oi, Rebeca. Bom dia, meu amor. O Theo também? Oi. Tá, então tá bom. Todo mundo ouviu, então, que nós estamos na página 33, tá bom? Do nosso material. Olha lá. Tá? Quem abriu agora, quem pegou agora, não deve ter ouvido o que a professora pediu pra ir lá no material de apoio, tá? E pegar esses dois esquadros aqui, tá? Numa folha do material de apoio referente à página 33. No meu material veio esse. O de vocês veio aberto, sem graduação. Certo? Mas esses dois aqui tem. E quem tem o de plástico, né? Aquele comprado, aquela régua comprada, também pode usar. Certo? Então, vamos lá. Eu vou começar aqui e depois a gente vai acompanhando. Certo? Então, vamos lá. Primeira coisa. Então, um pequeno resumo do que a gente viu nas atividades anteriores. Onde falava de posições relativas entre retas. Então, nós temos ali, perpendicular, paralelas. Tá? Aí vocês tinham uma atividade pra fazer nessa página, que eu já pedi pro roteiro anterior. Então, vocês fizeram. Certo? E aqui no alto, então, da página 33, nós temos assim, ó. Duas retas pertencentes ao mesmo plano podem ser concorrentes, se tem um único ponto em comum. Certo? Quando duas retas concorrentes formam quatro ângulos de 90 graus, dizemos, então, que elas são perpendiculares. Mas, observem, o primeiro quadro, nós temos retas concorrentes. Tem um único ponto em comum. Dá uma olhadinha nos nossos ângulos. Ângulos opostos estão iguais, ó. 129 do lado de cima, 129 do lado de baixo. Certo? Pra compor a circunferência toda. A direita e a esquerda, 51, 51. O que que acontece se nós somarmos? O 129 duas vezes e o 51 duas vezes. Nós vamos ter, então, a nossa circunferência completa. Ok? Agora, do lado, quando duas retas se cruzam, formando quatro ângulos de 90 graus, nós temos, então, retas perpendiculares. Ok? Ainda tem alguém com o microfone ligado. Dá uma desligadinha aí, fazendo um favor, porque senão aí atrapalha o som. Tá bom? Vamos continuar. Paralelas. Isso no mesmo quadro, tá? Quando não se cruzam, por mais que sejam prolongadas. Ou seja, não tem ponto em comum. Tá? Pode ser na diagonal, pode ser na horizontal, na vertical. Não importa qual a posição. Desde que as retas não se encontrem e não se cruzam, você classifica elas, então, como retas paquelas. Então, são três tipos. Concorrentes, quando tem um único ponto em comum. Quando elas se cruzam, formando quatro ângulos retos, que é perpendicular, que a gente chama de cruz. Tá? E quando elas não se cruzam de forma alguma, mantém a distância, então, elas são chamadas de paralelas. Tá bom? Põe uma estrelinha aí, destaca, tá? Para depois vocês não se perderem com essas retas aí. Bom, aí continuamos. O compasso, o transferidor, a régua e o jogo de esquadro são instrumentos de trabalho dos desenhistas, dos arquitetos, dos engenheiros, entre outros profissionais. E de todos os estudantes, tá? Como vocês, no caso. Esses instrumentos facilitam a construção de segmentos paralelos e perpendiculares. Certo? Lá no nosso material de apoio, então, no material de apoio, há um par de esquadros e um transferidor para vocês recortar. Para você recortar. Observe que o par de esquadros é composto de peças triangulares com ângulos de diferentes medidas. Com o auxílio do transferidor, meça os ângulos internos desses esquadros e anote as medidas sobre a imagem, tá? Então, nós vamos pegar o nosso transferidor, vamos medir e depois vocês vão anotar em cima dos dois esquadros que estão desenhados na nossa página. Ok? Então, vamos lá. Eu vou pegar, então, o primeiro. O meu aqui caindo, galerinha. E vou usar o transferidor, tá? Eu posso usar esse transferidor, que no caso de vocês aí vai ficar meio complicadinho. Mas eu peguei o primeiro esquadro, tá? Então, lá no desenho, o esquadro que vocês vão anotar agora é o azul, tá? Para mim está azul. Aí eu vou pegar o meu transferidor pequenininho e vou fazer a medição, certo? Então, como que eu faço isso? O centro do meu transferidor pode ser esse ou pode ser esse aqui, nenhum problema, tá? Então, o centro do meu transferidor está aqui, ó, bem no ângulo reto. A minha linha de fé, a linha de fé é a linha que vai do zero, né? Tanto o ângulo de horário, tanto o horário, nenhum problema. Aí eu vou pegar esse transferidor, vou medir aqui, ó. Põe na mesa esse e meça, tá bom? Então, vocês vão colocar, vão posicionar certinho ali, ó. Esse ponto, bem no vértice do esquadro que vocês acabaram de recortar e nós vamos descobrir onde é que ele passa do outro lado, tá bom? Olha lá, ó. Se eu colocar assim, do zero, ele vai passar lá no 50, 50 ou 60. Deixa a professora confirmar, tá bom? Para não dar problema para vocês, ó. Põe na mesa e posiciona. Tá lá no 50, tá, Gernão? É, 45. Alguém confirma aí para mim? Confirma a medição, tá pronto? Esse cantinho aqui, do meu esquadro verde, mede 45 graus. Confirma para mim? É pronto. Então, isso, automaticamente, isso aqui é um triângulo isósceles, ó. Dois lados iguais e um diferente, tá? Duas medidas iguais de lado e um diferente. Então, isso aqui é um triângulo isósceles. Chamando esses quadros de triângulo. Se esse aqui é 45, automaticamente esse aqui também, ó. Mas vamos ver se dá certo. Eu tinha medido esse, vamos fazer a mesma coisa com o outro. Mesmo jeitinho, tá? Ah, professora, mas vai na contramão. Não tem problema. É por isso que os nossos materiais vão para a direita ou para a esquerda. Ó lá, ó. 45 também. Então, no meu esquadro de cor verde, tá? Ô, professora. Pode falar. Eu estava vendo a video conferência, então, ele acabou, até ali. Agora, eu estou no celular, tá? Tá? Não tem problema. Olha lá. Então, o meu esquadro verde está desenhado lá na página 33, tá bom? Está desenhado lá na página 33. Eu fiz a medição. Aqui deu 45 graus. Vai lá e escreve no seu esquadro. Esse lado aqui também mede 45, certo? Esse é o verde. Tá? Agora, eu sei. Bom, 45, 45. Agora, eu vou medir esse outro. Professora, pode virar o esquadro? Pode. Eu posso virar para o lado que eu quiser. Por quê? Porque eu estou trabalhando tanto para a direita ou para a esquerda, tá bom? Então, eu vou fazer a mesma coisa. Agora, eu vou medir o outro lado. Sempre do mesmo jeito. Posiciona bem aqui no vértice. Alinha. Tem gente conferindo aqui comigo. Você está gravando, tá, gente? Por isso que, de vez em quando, a professora dá uma paradinha. Presta atenção agora no que aconteceu. Quem sabe me dizer que ângulo é esse? Ó, posicionei bem no vértice. Dá para ver, gente? Olha só. Mede 90 graus. Mede 90 graus. Muito bem. Mede 90 graus. Olha só. Dá a impressão que não, mas, ó, exatamente. É um ângulo reto. Então, vai lá no nosso esquadro e coloca 90 lá. Então, 45, 45, automaticamente lá em cima, 90. Porque quando eu somo de um triângulo, não pode passar de 180 graus. Então, se eu somei 45 mais 45 mais 90, eu tenho 180 graus, tá bom? Isso para o esquadro verde. Agora, eu vou pegar o outro. Tá? Se alguém medir naquele esquadro de plástico que vocês têm aí, também vai dar a mesma medição, tá? O mesmo ângulo. Agora, esse aqui, ó. Certo? Pega esse aqui para mim agora. Vamos fazer a mesma coisa, tá bom? Eu estou posicionando do mesmo jeito. Sempre do mesmo jeito, ó. Posiciona aqui, bem naquela marcação do 90 graus. O mais reto possível. Alinha com o zero. Onde está passando o outro? Seu. Está passando o novo? O próprio deu 60. 60. Muito bem. O de vocês é o quê? O que é isso aqui para vocês? Laranja? O que é isso? O meu ali estava verde, mas parece que o de vocês está mais azul. Mas vamos colocar assim mesmo. Ele está até assim na costila, né? Está ao contrário. Está aqui, ó. Está assim, ó. Deitado lá na costila. Esse ângulo que a gente acabou de medir, alguém acertou junto comigo, dizendo que é um ângulo de 60 graus. Né? É esse primeiro aqui, ó. Então, aqui, 60 graus. Que lá está de cabeça para baixo. Aí nós temos o ângulo... Ah, daí tem o biquinho aqui. Vamos lá no biquinho mais fino? Agora vamos lá no biquinho mais fino. Tá bom? Vai vir na contramão agora aqui para a gente. Tá? Não tem problema nenhum, não. Ó. Posiciona aqui o mais retinho possível. Está ruim aqui com o papel. Passou aonde, galerinha? Do zero a 30. 30. Ótimo. Então, esse biquinho aqui, o ângulo é 30 graus. Esse ângulo aqui parece conhecido? O que vocês acham desse carinha aqui? O meu está torto, mas e aí? Vamos fazer, Tino? Vamos ver o que acontece com ele? Hã? O que? Oi. Eu acho que vai dar 90. Exatamente. 90 graus, ó. Eu posso virar. Por isso que eles deram um para a gente virar. Porque se você vai virar lá no papel, parece que fica confuso. Mas olha aqui a professora posicionando ele, ó. Está certinho, ó. Se não saiu, né? Da minha mão. Porque a minha mão também não é muito... Olha aqui. Olha lá. Dá certinho no 90. Porque eu posicionei o vértice em cima do centro do meu transferidor. Alinhei com a linha de fé, que é o zero, tá? E ele passou lá no 90, ó. Está todo mundo conseguindo ver? O meu dedo está atrapalhando. 90, né? Então, aqui é um ângulo reto de 90 graus. Tá? Vocês façam essas anotações que eu fiz aqui ali na costila, tá? Em cima do nosso desenho. Todo mundo conseguiu ver? Todo mundo está conseguindo ver o quadro? Deixa eu ver se diminuiu um pouco o reflexo. Ficou melhor esse reflexo? Tudo bem? Deixa eu ver se alguém está falando alguma coisa aqui para mim. Aí, ótimo. Anotado, tá? Vou continuar. Com o auxílio, então, do transferidor, meça os ângulos internos desses quadros e anote as medidas sobre as imagens a seguir. Foi o que a gente fez aqui. Vocês fizeram aí no nosso material. Aí, isso aqui vai ser uma pesquisa. É bem rapidinho. Vocês vão entrar lá no Google, né? E vão descobrir para mim. Primeiro, pesquise para descobrir como são denominados esses esquadros. Qual é o nome desses dois esquadros? Tá? Entra lá no Google. Digita que você quer saber o nome dos esquadros. Pode pôr esses ângulos. Então, tem ângulo de 90, 60 e 30. E o outro de 90 a 45. Tá bom? Vocês vão pesquisar e colocar a resposta ali para mim. Vamos virar a página. Vamos lá. Presta atenção no que a prova vai ver para vocês agora, então. Ó. Como se traçam retas paralelas utilizando o reto e o compasso? Tá bem tranquilo aí o nosso... Tá todo mundo nessa página comigo, né? Olha lá. Página 34. Acompanhe que vocês não vão ter problema nenhum. Depois é só posicionar a régua e o esquadro. Pode ser esse esquadro de papel. Ou o que vocês têm aí, igual a esses aqui, tá? Então, pode ser tanto o de plástico quanto o de papel. Não tem problema que o resultado vai ser o mesmo. Certo? Então, eu vou continuar lendo. A partir da reta R. Lembra que as retas são sempre nomeadas com letras minúsculas. Você vai posicionar um dos esquadros alinhados a ela. E apoia, tá? A régua em um dos outros lados do esquadro. Então, do jeitinho que tá ali, ó. Coloca o esquadro embaixo e a régua na diagonal. Certo? Mantenha a régua fixa. Então, a régua não vai sair do lugar. Pode até dar uma... Prender ela no caderno depois que vocês vão fazer no caderno mesmo, tá? Por enquanto, vocês só vão ver como é que trabalha. Mantenha, então, a régua fixa com uma das mãos. Você segura. Certo? Então, a régua não vai sair mais do local. Em seguida, só deslizar o esquadro apoiado na régua e traçar tantas retas paralelas à reta R quantas você desejar, tá? Então, você vai... Você pode ir de 1 em centímetro em 1, de 2 em 2, de 3 em 3, não tem problema. Você vai levando só o esquadro. O esquadro se move, a régua continua fixa. Eles fizeram outras duas retas aí pra gente, ó. Partiram da reta R, fizeram a reta S e depois a reta T. E aí, você vai decidir de quem que tá travando. A professora tá muito travada, sua voz. Vocês não tão me ouvindo, galera? Abre a câmera de vocês e dá um oi. Diz se vocês estão me ouvindo ou não. Faz um joinha aí pra mim. Olha lá, a Maria tá. Cadê a câmera de vocês? Abre, não o áudio, só a câmera. E dá um joinha pra mim. Porque alguém tá dizendo que tá travando. Isso, Maria Eduarda Cardoso, isso mesmo. Você vai só usar a régua e o esquadro. Pra fazer essa atividade aqui, sim. Só a régua e o esquadro. Cadê mais? A Pietra apareceu. Oi. Quatro. Marcos Felipe. Oi. Oi. De fazer só o esquadro diretor. Pera, quem tá falando? Maria? Aham. Repete a pergunta pra mim, por favor, minha linda. É, peraí, em casa é só o esquadro e o transcriber. Ó, nesse caso aqui, não. Nesse caso aqui, você vai usar a régua e o esquadro. Não. Não. Não, por favor. Eu tô falando do transferidor. O que que tem o transferidor, meu amor? Pra bater em casa. É. Pra bater em casa só o... Só o transferidor. O que você vai usar mais é o transferidor. O esquadro não tem necessidade de você comprar não, meu bem. Apesar que, às vezes, na papelaria, você já compra os três juntos. Mas não é necessário, não. O que você vai usar mesmo é o transferidor. Os esquadros não têm necessidade. Tá bom? Bom, quem tava dizendo que a minha voz tá travando, melhorou? Já voltou. A Luana tá dizendo que voltou. Alguém que tá no celular. Ok. Isso, Laura. Nós estamos na página 34. Muito bem, meu amor. Tá? Então, nós vamos seguir. Alguém que tá com o microfone aberto aí. Silencia pra não dar problema pra gente, meu bem. É o Enzo Pires. O Enzo Pires, por favor. Você silencia o seu microfone? Pronto? Vamos lá, então. Vamos continuar. Depois que vocês fizeram assim. Aí, como que eu posso traçar? Depois, ó. Também podemos usar o par de esquadros para traçar retas paralelas. Então, vocês vão fazer o mesmo mecanismo que tá ali, ó. Vocês vão pegar os dois esquadros. Pode ser o de papel ou o de plástico. Posicionar assim. E aí, você vai mudando ele de lugar, ó. Certo? Você muda. Você vai andando com ele. Mantendo a distância. Eu volto. Oi. A régua, ela sai nos três primeiros? A régua só pro primeiro exemplo. Só pra você fazer netas assim, usando um esquadro só. E depois... Isso. E aí, depois você pode usar... Aí, você vai usar os dois esquadros de papel pra fazer esse outro trabalho aqui. Tá bom? Segue bem esse roteiro aqui, que é bem gostoso de fazer. Não é difícil, não. Mas segue o roteiro. Mantenha a régua fixa. Move só um dos esquadros. Depois, você tá com dois esquadros. Você vai mudando a posição. Não importa a distância que você vai usar. Tá bom? Desde que você posicione os dois esquadros, o seu trabalho vai sair. Que é o que você vai ter que fazer aqui, tá, gente? Ó. Agora, coloque em prática o que aprendeu e trace uma reta D com a régua. Depois, com o auxílio dos esquadros, trace três retas paralelas. Então, você vai pegar lá no seu caderno e vai desenhar. Você pode usar a régua e um esquadro ou os dois esquadros. Você pode escolher qual a maneira que você achar mais fácil. Tá? Então, essa atividade aqui você vai fazer no caderno. Você vai pôr lá um ponto e vai traçar uma reta. Que essa reta vai chamar reta D. Aí, usando uma régua e um esquadro, ou os dois esquadros, se você preferir, você vai traçar outras três retas paralelas à sua reta. Isso aqui tá anotado pra vocês fazerem no caderno. Combinado? Deixa lá, então. Vambora? Bom, aí a gente entra em atividades. Certo? Vamos ver essas atividades. Vou apagar os dois esquadros aqui, os dois triângulos. E aí, nós vamos trabalhar o quadro atividades. Certo? Vamos lá, todo mundo comigo. Tá assim, ó. Atividades. De acordo com a posição relativa dessas retas na malha quadriculada, indique o que se pede. Certo? Tem várias opções, tá gente? Não tem uma única. Às vezes só tem um e às vezes tem mais do que uma opção. Então, vamos lá. Olhando esse quadro, vai as regras. Então, eu tô no exercício 1. Lá na página 34. Certo? Letra A. Ok? Eu tenho lá assim, ó. É pra eu olhar no meu exercício e colocar lá pra eles um par de retas paralelas. Um par de retas paralelas. Retas paralelas são as que não tem ponto nenhum comum. Se mantém sempre na mesma distância. Um par AB. Olha lá. AB e CD. Olha no nosso desenho lá. De A até B, de C até D. Mantém sempre a mesma distância e não tem nenhum ponto em comum. Concorda comigo? Vamos lá. Agora a letra B. Uma reta concorrente à reta AB. Qualquer uma que cruze a reta AB está valendo. Certo? Então, agora tem várias opções. Eu posso escolher a GH. Eu posso escolher a F, certo? E eu posso escolher a F, FI. Também dá pra eu escolher qualquer uma delas. Eu posso pôr só uma se eu quiser. Olha lá. Pode ser essas três opções. De G até H cruzou a minha reta AB. A EF cruzou a minha reta AB. E a FI, tá? E a FI, tá? E a FI também cruzou a minha reta em um único ponto. Por isso, qualquer uma dessas três retas, ou desses três segmentos de reta, são concorrentes à reta AB. Vamos, então, pra letra C. Agora, aqui é um par. Um par de retas perpendiculares. E agora, qual que é esse par? G, H. Lembra que perpendicular precisa cruzar um único ponto, mas formar uma cruz. Ou seja, quatro ângulos de 90 graus, tá? E EF, tá? Essas duas retas, ou esses dois segmentos de reta, se cruzam em um único ponto, formando ângulos de 90 graus. Agora, eles querem uma reta concorrente a CD. Então, eu olho lá, reta CD. Eu posso colocar G, H, que cruzou em um único ponto. Eu posso colocar E, F, tá? Que também se cruzou em um único ponto. Ou FI, que também cruzou em um único ponto. Tá? Então, as três opções seriam essas, ó. G, H, ou E, F, ou FI. Certo? Qualquer uma dessas aí vai fazer. Aí, agora, pede, olhando ainda no meu, na minha malha quadriculada, com os meus três tipos de retas. Agora, responda as questões a seguir e justifique-as. Tá bom? Bom, primeira bolinha lá da letra E. Primeira bolinha da letra E. Toda reta concorrente A, B, é concorrente a CD? E agora? Toda reta, vai lá no nosso gráfico. Toda reta concorrente A, B. Olha, A, B, vem aqui, é. É concorrente a CD? E agora? Sim ou não? Sim. E qual vai ser a nossa justificativa? Pois, as retas A, B. Deixa eu olhar as letras, senão eu troco aí, parco isso tudo aí, olha a resposta de vocês. E CD são paralelas, né gente? Automaticamente, se cruzou uma, cruzou a outra. Então, sim, pois as retas A, B e CD são paralelas. Aí, a outra resposta. As retas F, I e G, H, são concorrentes ou são paralelas? Essa é fácil. Olha lá, procura F, I, que é amarelo ali pra mim, e G, H, que é verde. Formaram ângulos de 90 graus? Não, né? Então, elas são concorrentes. Con-co-rentes. Tá? São concorrentes. Pois, ao serem prolongadas. Prolongadas. Deixa eu tentar medir o líquido pra vocês. Prolongadas. Elas vão se cruzar. Elas vão se cruzar em um único ponto. Único ponto. Ok? Então, o que vocês vão precisar gravar é justamente isso que a professora falou, tá? Quais os conceitos. O que é uma reta paralela, o que é uma reta concorrente e o que é uma reta perpendicular. Ok? Bom, no instante ali dos exercícios, vocês vão lendo e vão resolvendo. Ó, com o auxílio de uma regra do esquadro, construa três retas paralelas a cada uma delas. Tem uma laranja aí desenhada. Vocês vão fazer três retas. E depois, seguindo esse mesmo, tá, gente? Pra vocês fazerem o exercício dois, vocês vão seguir esse esqueminha aqui. Tá? Do mesmo jeito que você usou esse esquema pra fazer a letra, né? A pergunta aqui. Vocês vão usar pra fazer aqui. Certo? O de papel ou o que você tem aí de plástico. Nenhum problema. Tá bem? Então, depois vocês vão concluir. Aí, lá no alto da página 35 agora, galerinha. Lá no alto da página 35. Eu quero que vocês me acompanhem. Pediu, então, que vocês se juntassem a um amigo e descrevesse o procedimento pra construir retas perpendiculares usando esquadro e régua. Não tem como a gente fazer isso no momento, tá bom? Se você, na hora de estudar, né, pra prova, quiser fazer esse exercício, tudo bem. Só não vai ter como trocar com o amigo, tá bom? Mas aí a professora vai deixar em aberto pra que cada um desciva, tá? Mas aí a gente vai continuar mais um pouquinho, tá? Já são 10 e 10. O tempo passa muito rápido. Vamos ver? Olha lá, então. No desenho desta escada. Agora, página 35, exercício 4. Lembra que a gente sempre tem que ler muito bem o enunciado, tá? Quando eu não sei o que tá dizendo, eu volto lá no exercício, eu volto lá no início de onde a professora começou a falar sobre isso. Leio novamente esses conceitos e daí eu continuo tentando fazer o exercício, tá bom? Então, vamos ver ali, ó. No desenho desta escada, indique, colorindo de vermelho, um par de segmentos paralelos, tá? Lembrando, então, o que são segmentos paralelos. E depois, de azul, um par de segmentos concorrentes, mas não perpendiculares. Que não formam um ângulo de 90 graus, não é a cruz. Tem só que cruzar em um único ponto, ok? Então, depois vocês vão pegar a régua, porque, apesar da escada estar desenhada, é bom você usar a régua pra fazer esse traçado, tá? De vermelho, um par de segmentos de retas paralelas. E de azul, um concorrente, ok? Agora, exercício 5. Vamos lá. As retas R, S, T, U e Z foram traçadas em uma malha quadriculada. Tá tudo ali, ó. Todas as retas, ok? De acordo com a posição relativa dessas retas, classifique-as em paralelas, concorrentes ou perpendiculares. E justifique-se sua resposta. Pense um pouquinho ali. Vamos ver o que nós vamos escrever lá no alto da página. Tá bom? Eu só tô vendo a Maria Eduarda Cardoso. Cadê o restante da galera? Abre a câmera aí pra professora ver vocês. Cadê essa galerinha? Dá um joinha pra mim se eu posso apagar o quadro. Petra, apareceu, ok. Cadê a Bia? Vamos lá, gente. Mostra pra eu ver quem já conseguiu, se eu já posso apagar. Posso? Posso apagar? Cadê? Só tô vendo duas mocinhas. Ah, apareceu mais uma pessoa dando um joinha pra mim. O João Pedro Roque, ok. Cadê o Enzo Pires? Só fala, só dá um ok aí. Abre a sua câmera, meu bem. A Laura, cadê? A Laura eu vi agora. Ótimo. Pedro, cadê você? Vamos, gente. Dá um ok pra pro... Samuel, só vi no início. João Vítor. Ok, obrigada. Tô com saudade de ver a carinha de vocês, galerinha. Cadê? Aí, alguém acionou o microfone. Quem é que tá tentando falar com a Pro? Pro tá travando. De quem é que... Maria Eduarda. O celular tá travando mais, né, galera? Ok, vamos lá. Então, eu vou apagar o quadro e vou resolver esse exercício aí junto com vocês, tá bom? Senão, não vai acabar a nossa aula. Vou apagar aqui. Vamos lá. Bom, então vamos fazer o que eles pediram pra gente, ok? Vou fazer bem rapidinho. Primeiro, letra A, R e S. Elas são o quê? Letra A. Esse é o exercício... 5. É isso, né? Da página... 35. Lá no alto da página. Combinado? R e S. São retas... Quem já fez? Fala pra mim aí. Aciona o microfone e fala pra mim. Se eu olhar ali nas minhas retas, no meu quadro, na minha malha quadriculada. R e S são o quê? Alguém fez? Responde pra Pro? Hein? Cadê vocês? Cadê vocês? Cadê vocês? Vamos? Vamos? Não, não. Elas são retas R e S. R e depois a S. Esquece as outras. É a verde e a vermelha. Elas são paralelas, galera. Isso. Pois não se cruzam e mantêm a mesma distância. Retas paralelas. Pois não se cruzam e mantêm a mesma distância. Então, é assim que você vai justificar a mesma distância. Ok? Então, é isso que você vai fazer. Cada letra que você for responder, você vai isolar as outras, tá bom? Depois dessa, você só vai observar a S e a Z. Não interessa as outras. Faz de conta que elas nem existem. Certo? Você só olha a S em relação a Z. Depois a U em relação ao T. E depois a U em relação a Z, tá? E aí vai justificando. Depois da letra B, pede que vocês usem ali. Marque o ponto A comum às retas S e U. Em seguida, trace uma reta perpendicular à reta Z, passando por A. Então, você vai marcar lá o ponto A. Tá vendo que tem um ponto bem destacado ali? Você vai traçar uma outra reta, certo? Que forme uma reta perpendicular. Ou seja, retinho com o M. Fazendo uma cruz. Tá, galera? Fazendo uma cruz. Ali no próprio desenho. Certo? Mas que passe por Z. Você vai posicionar sua régua de uma forma que ela vai cruzar depois. Primeiro, ela tem que ser perpendicular ao ponto A. Mas ela tem que passar lá pelo Z, que pra mim tá roxinha. Não sei que cor que tá aí pra vocês. Ok? Depois do 6, vocês vão fazer lá no caderno. Há alguns ângulos que podem ser medidos ou construídos com o auxílio dos esquadros. Observem o desenho. Ali tem um desenho. Pegaram 13 esquadros. Vocês podem usar dois, que vocês já têm de papel e mais um aí da casa de vocês. Tá bom? E podem posicionar do jeito que vocês acharem melhor. 13 esquadros de 45. Tá? Os três cantinhos medindo 45 graus. Colocados na figura, formaram um ângulo de 135. Somaram os três ângulos. 45 mais 45 mais 45. Totaliza então um ângulo de 135. Certo? Não tem como vocês trocarem ideia com um amigo. Vai ter que ser com alguém que tá aí com vocês. Tá bom? Depois então vocês vão representar três ângulos diferentes. Tá? Que podem ser construídos com o auxílio do par de esquadros. Tá bem? Então é só vocês seguirem do jeitinho que tá dizendo ali, ó. Certo? Primeiro um par de esquadros de 45 e de 60. E descreva como que vocês construíram. Tá? De que jeito vocês posicionaram. Isso vocês vão escrever lá no caderno. Só não tem jeito de trocar ideia com um amigo. Tá, gente? A menos que vocês se falem do jeito que a gente tá fazendo aqui. Tudo bem? Então vocês vão fazer para os exercícios que eu pedi para vocês concluírem nessa página. Certo? Tem que terminar então o exercício 5. Depois fazer o exercício 6 lá no nosso caderno. Tá bom? Qualquer coisa vocês revejam a aula. Hoje ela foi gravada de boa. Acho que não aconteceu nenhum problema aqui. Pelo menos pra mim não tá aparecendo que aconteceu nada. Certo? E aí vocês vão seguindo o nosso roteiro. Tá? Qualquer dúvida vocês entram em contato com a PRO e a gente vai trabalhando. Vai fazendo tudo que for possível aí. Para a gente ver os exercícios. Tá? Lá no nosso caderno de atividades. Vocês estão conseguindo acompanhar? Fala um oi aí pra mim. Abre o microfone de vocês. Porque nós estamos com bastante matéria. Com bastante exercício de fixação lá para vocês trabalharem. Como é que vocês estão fazendo? Dá um oi aí pra mim. Pode ligar o microfone de vocês. Que aí a professora tem uma ideia do que vocês estão fazendo. Nessa mesma página 35, galera, não precisa vocês se incomodarem ainda com a parte de baixo, não. É só até o exercício 6 mesmo, tá? Porque depois aí a professora vai amanhã continuar bem aí. Bem no polígonos. Nós vamos entrar, trabalhar um pouquinho com polígonos. Certo? Nós estamos em cima da nossa hora já, né? 10 e 20. Tudo bem? Dá um tchau pra mim então. Que aí a gente vai ter que vocês entram em outra sala. Liga aí um pouquinho o áudio de vocês. Pra professora ver. Dá um tchauzinho pra mim. Hoje vocês não tem? Tem prova só? Então. Então, tá ótimo. Muito bem. Então, tchau, meus amores. Até amanhã. Tá? Um tchau pra mim. Tchau, tchau, galera. Fiquem bem. Boa prova. Tchau, tchau. Tchau, meu amor. Tchau, tchau. Meu larinha do Cris. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.